Nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E se hoje eu admito não pentear o cabelo e a barba, dado que eu estou sozinho, hoje eu não arrumo a cama, ninguém vem aqui. Você já viu como é que é quando você usa uma louça e não lava. Você põe lá, como nada acontece, se você estiver sozinho, depois você põe outro, põe outro. Capricho dá trabalho. E aí, claro, a gente se acostuma. Por isso, atenção, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda.